Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deus do Atalho e o jogo Lego Vingadores. Vamos lá, hoje é um episódio especial, onde a gente vai pegar os Vingadores... Os Vingadores não, puta, tava indo tão bem. Falou merda, hein, Hazuki. A gente vai pegar os Stanlins em perigo, a gente vai salvar todos eles, salvo Manhattan, tá? Manhattan a gente vai deixar pra um vídeo só pra ele, mas a gente vai fazer Base da Shield, África do Sul, Fazenda Burton, Sokovia, Washington DC, Malibu e Asgard. Sete Stanlins em perigo pra gente resgatar, vamos lá. Viajar para a área, sim, beleza? Vou usar aqui, olha que da hora, eu nunca fui pra Asgard, primeira vez que eu tô indo. Olha que massa, velho, isso aqui é demais, comparado com o Lego Marvel Avengers. Olha a ponte Arquíris, Arquíris, Arquíro, Arquíra. Legal. Mano, olha isso, velho. Que show de bola, nossa senhora. Bonito demais. Ai, que lindo, velho. Que lindo isso aí, mas a gente vai direto pro Stanlin e não podemos demorar. Ok, eu preciso arrumar uma maneira de entrar aqui. Aqui, ó. Tem um esquema pra gente cavar aqui. Moleque. Moleque danado. Velho do esquilo, vem de mim. Vamos cavar aqui. Ok, a gente tem aqui um objeto... Um objeto daqueles pretos. Vou usar o Ultron aqui pra... Destruir ele. Vou montar aqui a alavancosa. Aê, molecote. Calma aí, Stanlinzão, vou te salvar. Fica comigo, fica comigo. Beleza, agora eu só tenho que apagar a luz, apagar a luz, apagar o fogo aqui. Pode usar o Capitão América, né? Ou, sei lá. Corvo aqui. Ah, deixa eu tentar usar aquela personagem aqui, ó. Vê se ela apaga. Ela não pega fogo, ó. Ela é imune ao fogo. Faz sentido, faz sentido. Acabou. Tá bom, vamos com o que tá funcionando, mesmo que é o Capitão América, né? O Capitão América, o Corvo aqui. A gente ainda tem mais sete... A gente tem mais sete Stanlees pra salvar. Não faço ideia de como isso aconteceu. Obrigado, obstinários. Muito bem. Tá salvo o Stanlin em perigo. Vamos agora para o... Ah, ganhei um bloco de ouro também. Legal. Vamos agora pro espaço. Sim. E aí a gente vai agora pra outra área. Olha que massa, mano. Esse túnel ficou demais. Vamos agora pra Sokovia salvar o Stanlin que tá lá. Beleza. Já caí aqui no... No topo do prédio. Vou dar uma espiada aqui pra ver qual é a situação. É aqui a parada, ó. Agora eu vou usar o Ragnarok de novo pra ver se ele faz de novo aquela... Aquela manha dele lá. Pô, não faz, hein? Tem que ser com a Viúva, né? Viúva mesmo. Tem que ser um Vingador. Ok. Beleza. Aí eu vou precisar do Thor. Do Capitão. E do Thor, né? Ok. O Stanlin tá ali nos escobros, meu Deus. Eu vou usar pra vocês o jeito Marvel de fazer as coisas. Yes. Ok. Isso foi fácil. Mais um bloco de ouro e mais um Stanlin a salvo. Vamos agora. Agora só faltam todos. Ir para o espaço, tem certeza sim. A maioria dos Stanlin, eles estão lá em Manhattan, né? Então eu vou fazer separado. Dois vídeos aí pra salvar o Stanlin. E parece que a gente consegue desbloquear o Stanlin quando a gente salva ele em todos os lugares. Vamos pra África do Sul agora também. Salvar o Stanlin de lá. Tem certeza? Com certeza que eu tenho certeza, viu? Certeza sim. Enquanto vai descendo aqui, eu vou mandando um salve pro S. David, pro Danilo. Já mandei, já mandei, já mandei, já mandei. Aí, já li quase todo mundo. Sei de nada. O João Vitor Delboni. Fernando Alves Pereira. E... Game Jogos. Ele deixou um comentário aqui e falou Pega o Robin Blade. O Robin Blade? Que fica em Sokovia. É... Com ele não precisa usar o scanner. Ah, com o Ragnarok também não. Tá. É... Vou achar o Stanlin aqui. Não tem Stanlin em perigo aqui? Ué? É, eu vim pro lugar aqui na maior empolgação e não tenho... Não tenho... Não tenho Stanlin em perigo aqui. Aparentemente. Vamos dar... Vamos ver o que aconteceu. Olha aí. Bom, então vamos lá. Danilo... Danilo Fujita. Fuzita ou Fujita, não sei. É... Muito bom seus vídeos de Lego. Sempre me ajudam. Obrigado, Danilo. Vou lendo aí. No final eu leio mais, tá, galera? Deixa eu ver aqui. Ah, tem Stone em perigo, mas ele não aparece no mapa. Eita. Que coisa mais maluca. Vamos pra outro lugar enquanto isso. Pera aí. Deixa eu seguir aqui. Pelo menu que é mais rápido. Base da Shield ainda não foi. Vamos lá. Ahn... Lucas Borges de novo. Pedro BR Gamer. Matheus Dolinsky falou pra eu fazer vídeo de todos os... Os... Team Maps. Por favor. Ok. Está notado aí o seu pedido. Certo. Boleza. É só abrir aqui. Usar o capitão mesmo. Está salvo, Stanizão. Beleza. Fica aí que no final do vídeo eu leio mais comentários. Tá. Já temos esse Stani também. Vamos pro espaço de novo. Ah, o... Eu pulei aqui, ó. O Elzo Filho Filho. Elzo Filho Filho. Ele falou. Fala meu nome, por favor. Sou seu fã. Elzo Filho Filho. Esse é seu nome? Então, tá aí. Falei seu nome. Elzo Filho Filho. Deixa eu ver aqui. Base da Shield. Manhattan. Tá. Aqui é um segredo. Fazenda Barton. Sim. Beleza. A gente tem aqui... A gente tem aqui o Stani sendo... Ah, é... Como é que fala? Assediado por galinhas. Ele tá aqui sofrendo assédio das galinhas. Deixa eu ver se o... Modok, ele tem o poder da mente também. Não, não tem. Ah, peguei o personagem errado. Vamos pegar a Feiticeira Escarlate aqui. E a gente vai levar as galinhas pro lugar delas. Salvando o Stani, é isso? Pronto, Stani,zão. Tá salvo, querida. Obrigado, obstinados. Excélsior. Excélsior. Mais um bloquinho. Vamos pro espaço. Acho que já tá acabando. Ah não, falta Malibu ainda e falta Washington, né? Vamos agora pra Washington DC. O Angelo Vigari... Eu nem li o comentário dele. Ele falou... Você alegrou todos os meus dias jogando e vendo os seus vídeos. Cara, obrigado pelo salve. Valeu, Angelo. O Lucas Almeida falou... Adoro seus vídeos, mando salve pra mim. Tá aí, salva aí. Aconteceu alguma coisa em Washington? Bem, se não aconteceu em Nova York, então não aconteceu. Bom, aqui... Isso não estava no boletim bullpen da Marvel. Aqui acho que vai ser fácil, hein? Vamos pegar aqui o... O arqueiro. Olha pra frente. Isso parece uma situação ainda mais perigosa. Ah, é só liberar o caminho aqui pro Stanley poder... Passar e chegar na margem aqui. Tá salvo. Beleza. Obrigado por me tirarem dessa encrenca, obstinados. Excélsior. Yes. Vamos lá, vamos lá. Vamos pro espaço de novo. Só falta agora... Dois Stanis... Pro nosso vídeo terminar. Pam, 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 pam. É, Asgard já foi. Falta Malibu e Sokovia. Sokovia vai ficar por último, né? Porque é o mais difícil. O bom é começar o mais difícil pelo começo, pelo primeiro, né? Deixa eu ver qual que é a situação aqui. Ele tá na piscininha. Beleza, eu vou cavar aqui. Pode usar a garota de esquilo também. O que é isso? É um computadorzinho? Aê, tá salvo. Quis mais uma participação. Tenho que colocar mais essa na minha lista. Tadam! Beleza, agora vamos desvendar o mistério de Sokovia aí. Onde está o Stanis de Sokovia? Hein? Hã? É, eu falei o Stanis de Sokovia, mas o Sokovia eu já peguei. O Stanis da África, que tá sumido, né? Vamos pra lá e vamos tentar localizar ele, que é só o que tá faltando aí. Depois vão sobrar só os de Manhattan pra gente salvar. Legal, eu já pesquisei aqui. Parece que tem um bug e o Stanis não vai aparecer no radar. Mas eu já sei mais ou menos onde ele vai estar. Então vamos ver aqui. Se eu consigo achar ele aqui. Tá vendo? Ele não tá mostrando, não tá aparecendo aqui. Mas ele tá lá, ó. É, é um bug do jogo aí, hein? Mas enfim, sem problemas. Vamos pegar a garota de esquilo aqui. Cadê a garota de esquilo? Tá aqui. Vamos cavar aqui. Vamos montar a alavancosa. Yes! Generalíssimo Brigadeiro. Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso, né? Então, vamos dar uma conferida aqui. Legal. Vamos fazer aqui o checklist da parada. Bom, a gente... A gente tem, então, um Stan Lee na base da Shield, um Stan Lee da África do Sul, um Stan Lee da Fazenda Barton, um Stan Lee de Sokovia, um de Washington, um de Malibu e um de Asgard. Beleza? A gente já tem aí sete Stan Lee dos mapas alternativos, né? Vai ficar faltando agora só mesmo os 13 de Manhattan, que eu vou mostrar aí no próximo vídeo de salvamento do Stan Lee, beleza? Então, fui legal dessa vez dessa série, né? Resolvi fazer só dois vídeos de salvar o Stan Lee. Não vou fazer um vídeo pra cada Stan Lee em perigo, que aí ia ficar vídeo demais, beleza? Então, eu conto com vocês aí pra assistir o próximo vídeo de salvamento do Stan Lee, onde a gente vai conseguir desbloquear o personagem quando a gente tiver todos eles. Os 35 Stan Lee em perigo salvo. Stan Lee em perigo salvo é estranho. Os 35 Stan Lee em segurança. Pronto. Aí ficou melhor, né? Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí pelos comentários, pelos compartilhamentos e por ver o vídeo até o final. Principalmente, vocês estão ajudando aí. Eu pedi pra vocês verem o vídeo até o fim. E vocês estão realmente vendo o vídeo até o fim. Isso tá... Nossa, isso tá ajudando muito, muito mesmo. É... E você tá aqui pela primeira vez, conheceu o Dez do Atari agora. Fica ligeiro aí, que a gente vai voltar já... É, a gente vai voltar já já. Sempre que começa o narrador a falar comigo aqui no Radin, eu fico perdido. A gente tem o maior conteúdo Lego do YouTube. Você pode dar uma olhada lá, quase 3 mil vídeos do maior canal de jogos Lego do mundo, beleza? Se você curtir, seja muito bem-vindo aí aos nossos amigos do Dez do Atari. Você pode participar dos nossos grupos aí no Facebook, no WhatsApp. Você pode mandar mensagem nas redes sociais, no Twitter, no Facebook também, na fanpage lá, né? E Skype, tudo que você quiser participar aí pra trocar uma ideia comigo e com os amigos aí do Dez do Atari, né? Você tem acesso uma vez que você é inscrito. Valeu, rapaziada. Muito obrigado, vou ficando por aqui e até mais. O Dez do Atari vai te dar uma cópia do jogo mais esperado aqui dos fãs do canal, Lego Marvel Vingadores. Pra participar é só seguir as instruções que estão aí na descrição desse vídeo. Valeu, rapaziada. Corre lá, o sorteio é 10 de março.